Cadê, cadê pessoal, ela que vinha sendo mostrada sempre com frequência no canal do Eliseu Silva TV Mas o que será que aconteceu desses dias pra cá que dificilmente a gente vê a Vani L no canal do Eliseu Silva TV Muitas famílias estão entrando no canal e isso é bom, né, porque mostra o potencial e o quanto o Eliseu Silva TV trabalha muito bem Mas o que acontece, Vani L da Castanha já está com dias e meses que ninguém tem visto ela no canal Algumas pessoas falaram que ela está estudando, está fazendo um curso Bem, mas com isso não deixa de que ele poderia estar mostrando sempre a Vani L no canal Porque a Vani L é uma grande estrela, Vani L é uma pessoa bem desenrolada, conversa bem, brinca, chama a atenção Vani L é uma pessoa diferenciada no canal do Eliseu Silva TV Enquanto muitas famílias acabam que realmente se destaca, mas Vani L tem tido um destaque muito mais grande E amplo dentro do canal do Eliseu Silva TV Mas bem, as pessoas sentem saudade, as pessoas querem ver Vani L, querem ver as crianças Dessa forma, para matar a saudade, gente, olha só A Vani L, ela tem uma grande importância dentro do canal do Eliseu A Vani L, ela é uma das pessoas as quais tem ajudado o canal do Eliseu Silva TV Crescer muito mais Os dias vão se passando e muitas pessoas têm medo de que aconteça com ela O que aconteceu com a sua irmã de dois Com outras várias famílias que ficaram para trás Talvez você diga, mas essas famílias já foram ajudadas Elas já tiveram casa, tiveram alimentação, tiveram tudo o que precisavam Bem, realmente, mas o público sente saudade dessas famílias Era para que ter uma pessoa para gravar com essas famílias as quais vai ficando para trás no canal Porque isso fortalecia o laço, o laço de amizade, o laço de carinho do público Porque já pensou se em algum momento a Vani L, ela ficar, né, como as outras famílias Sem ter mais vídeo no canal do Eliseu Silva TV Dessa forma, vai acabar aqui, né, muitas pessoas ficando tristes Muitas pessoas, muitas vezes, param de assistir Porque gostam da Vani L da Castanha E a gente sabe que a Vani L, ela é fundamental no canal do Eliseu Ela é uma pessoa qual, né, tem mostrado seu carinho, seu amor Pelas famílias do canal também Ela que tem ajudado, né, as famílias junto com o Eliseu Tem gravado vários vídeos legais com o Eliseu Dessa forma, a gente vê que a Vani L, ela tem potencial Para que possa, né, assim, trabalhar junto com o Eliseu Silva TV no canal Mas bem, o vídeo aqui é falando para vocês Que já está com dias que ninguém vê a Vani L da Castanha Talvez, quem sabe, a gente veja ela só no dia da entrega da sua casa Né, gente, mas é como eu disse a vocês Corre o risco de depois da entrega da casa Né, ninguém volte aí ver a Vani L Como assim, a sua limã de dois e outras famílias Mas bem, são supostas Né, mas vamos ver daqui pra frente Eu acredito que a gente espera sempre o melhor Mas agora aí você pode falar nos comentários Se você está realmente sentindo saudade da Vani L Se você tem visto pouca frequência de vídeo Da Vani L da Castanha Aí no canal do Eliseu Silva TV Tá certo? Vou me despedindo de vocês Se inscrevam no canal, ativem o sininho da notificação Compartilhe o vídeo agora no seu WhatsApp Para que mais pessoas possam ter acesso a essa notícia E assim ficar bem informado Tá certo, família? Me despedindo de vocês por aqui Até o próximo aqui no canal Nunca perder o próximo vídeo Já se inscreva e ativem o sininho da notificação Para receber os próximos vídeos E aí E aí